Olá gente, bom dia! Estamos na reta final desse mês, que significa também a finalização desse ano, não é mesmo? E até aqui nos ajudou o Senhor. Nossa história hoje vem falando sobre como nós podemos ser generosos, abençoar pessoas de maneiras diversas. Ela é escrita pela Carol Turkey. A Carol trabalha como capelã num hospital e para tornar um momento de descanso um pouco mais agradável, ela comprou uma poltrona cor-de-rosa, velha assim, numa loja de móveis usados, e que essa poltrona no braço esquerdo tinha um pequeno rasgo triangular. Mas era uma poltrona limpa, confortável, pronta para ser usada. Era um tesouro ali a ser desfrutado por ela e por outras pessoas também. Por quê? Ela gostaria muito poder sentar e ler, não embaixo de um beliche, lá no quarto de descanso dos capelães, porque era desconfortável, mas numa poltrona, e por isso que ela comprou aquela poltrona e levou para aquele quarto. O quarto desses capelães, esse quarto de descanso, é um dos quartos de descanso também de alguns residentes de estudantes de medicina. Então, o que ela fez? Colocou a poltrona lá e em cima da poltrona na parede, colocou um cartaz escrito assim, esta poltrona pertence aos capelães. Fique à vontade para usá-la nesse cômodo. Naquele hospital, há muitos atendimentos para pessoas que passam traumas, né? E não é incomum que os médicos sejam sempre desafiados com situações bem complexas. Então, quando ela começou a usar aquele quarto de descanso, ela ficou imaginando como é que ela poderia fazer amizade com os médicos que usavam quartos próximos ao dela, mas que ela raramente conseguia os ver. Na maior parte do tempo, ela só escutava que eles estavam por ali. No meio da madrugada, ela era acordada com alarmes de emergência de todo tipo. E além de tentar voltar a dormir, ela ficava sempre imaginando se ela também seria chamada numa dessas emergências. Mas, enfim, o que ela poderia fazer quando escutava aqueles alarmes era orar pelo médico que estava sendo chamado para fazer o atendimento. E se ela não conseguisse voltar a dormir, ela sentava naquela poltrona, ela orava e fazia algum tipo de tricô ou então pegava um livro para ler. Numa certa manhã, ela disse que trombou numa médica enquanto estavam saindo cada uma do seu quarto. E, notando aquela poltrona rosa, ela disse, olha, eu queria que meu quarto tivesse uma poltrona dessa, disse a médica. Aí, a nossa amiga falou assim, não, mas você pode entrar aqui e sentar nessa poltrona sempre que a porta estiver aberta. E daí ela seguiu o caminho. Meses depois, aquela sua nova amiga e ela se encontraram no corredor outra vez. E ela confessou, dizendo o seguinte, olha, eu tenho usado sua poltrona, você talvez não tenha visto, mas eu tenho usado. Também disse que ela precisava de um lugar confortável para descansar enquanto esperava, por exemplo, por resultados ou para simplesmente pensar, para orar. E ela disse que havia até adormecido uma vez naquela poltrona, que aquele rasguinho, sabe, no braço esquerdo era como um santuário para ela. E ela agradeceu por poder sentar ali e agradecer a nossa amiga por poder compartilhar. Naquele instante, a Carol, ela entendeu que Deus estava usando uma velha poltrona como um santuário, pelo menos para uma médica. E ela ficou curiosa para saber o que mais Deus estava usando sem ela perceber. Será que a gente tem noção de que a gente pode abençoar as pessoas assim, do nada, com coisas simples? Um dia a gente vai descobrir como nós podemos abençoar os outros. Até enviando vídeos como esse, eu sei que você tem abençoado pessoas. Que Deus possa recompensar sempre a sua generosidade. Um grande dia e até amanhã. Tchau!